Aleluia! E aí, de acordo com a referência, eu fui buscando ali, pedindo para o Senhor, me capacitando, me mostrando o que eu poderia trazer para a igreja e até mesmo para mim mesma, nessa noite de domingo, no culto da família. E a palavra foi essa. Uma pecadora que, com as suas lágrimas, e com os seus cabelos, e com a sua boca, e com aquilo que ela tinha nas suas mãos, exaltou o convidado daquela casa. Na casa daquele fariseu, irmãos. Irmãos, o fariseu, os fariseus são um povo, são judeus, e eles acreditam na Torá, que, no caso, é o Velho Testamento. Amém? Então, eles eram muito rígidos com a lei. E lá na casa daquele homem, que se chamava Simão, se eu não me engano, Ele vira a atitude daquela mulher, que não tinha sido convidada, e se não fosse Jesus que estivesse naquela casa, na casa daquele homem, que Jesus foi convidado para estar lá, junto com ele, a grande multidão, se não fosse Jesus convidado para estar na casa daquele fariseu, jamais, sem hipótese alguma, aquela pecadora teria conseguido entrar na casa daquele homem. Ela de longe seria sido rejeitada, porque com o homem que guardava no Antigo Testamento e sempre a risca, ela jamais exageria os pés na casa dele. Você é considerada uma pecadora, você é considerada uma mulher impura, você é considerada uma mulher cheira de falha, cheira de imperfeição. Ela jamais seria recebida na casa daquele homem. É verdade, simão, aleluia. Mas ela aproveitou, irmãos, uma oportunidade. Nessa noite eu quero falar para os irmãos sobre oportunidade. Ele é Deus poderoso, aleluia. Ela aproveitou a oportunidade que ela tinha, talvez há algum tempo, durante o ministério de Jesus, ela já tivesse, por algumas vezes, ou talvez por muitas vezes, tentado de alguma forma, de alguma maneira, ter se aproximado de Jesus. Mas a oportunidade daquela mulher ainda não tinha chegado. A oportunidade daquela mulher, naquele dia, naquela hora, na casa daquele fariseu. E ela agarrou aquela oportunidade, mesmo sabendo, irmãos, que era um lugar aonde ela jamais poderia entrar sem ser convidada. E mesmo sabendo, irmãos, que era um lugar que ela nunca ia entrar, porque ela jamais seria convidada. Você, mulher pecadora, a palavra de Deus não fala qual era o pecado daquela mulher, mas poderia ser qualquer um, poderia ser um pecado evidente. Era um pecado evidente, porque o dono da casa já tinha rejeitado ela. Já tinha o dono da casa dado o nome a ela, pecadora. Amém? Então, irmãos, naquela oportunidade, ela usou tudo o que ela tinha. Ela usou da sinceridade de medo do coração. Ela usou da humildade. Ela usou da vontade de reconhecer e de mostrar para o Senhor Jesus que ela sabia quem ele era. Ela sabia quem era Jesus. Ela sabia do que ele era capaz. Ela sabia o que ela queria. Quebrando todas as regras. Entrando em uma casa onde ela jamais teria sido bem-vinda. Ela sabia o que ela queria, o que ela usava. Ela queria se jogar aos pés do Senhor Jesus. Ela queria se jogar aos pés do Senhor Jesus. E assim ela o fez. Enquanto, irmãos, o dono da casa estava julgando a atitude dela. Enquanto, irmãos, o dono da casa que cumprinou Jesus, estava na mente dele, questionando a divindade de Jesus. Questionando a soberania do Senhor Jesus. Questionando ele como profeta. O dono da casa, que foi quem convidou Jesus. Questionava Jesus na mente dele. Mas o Senhor Jesus, com a sua soberania, conseguiu entender o que aquele homem pensava. O que aquele homem maquinava dentro do coração. E aquele homem dizia, se este fosse mesmo um profeta, ele saberia quem é que está tocando ele por trás. Ele saberia quem é que está chorando nos seus pés. Quem é que está chugando seus pés com o cabelo. Jesus sabia, irmãos. Irmãos, eu quero falar para vocês essa noite. Jesus sabia quem era aquela mulher. Jesus sabe quem sou eu. Jesus sabe quem é cada um de vocês aqui. Jesus sabe, irmãos. Não adianta. Não adianta. Às vezes a gente olha e fala assim, Ah, mas quem é essa mulher? Quem é esse homem? A nossa mente, no nosso coração. Eu vou trancar meu coração para ele. Eu vou trancar meu coração para ela. Porque ele não é profeta. Ele não é um sábio. Ele não sabe quem são essas pessoas que estão aqui hoje, ouvindo ele. Mas Jesus sabia sim. O que ele não sabia era ele. Que ele teve a oportunidade de receber o Senhor Jesus. De sentar na mesa com Jesus. Ele teve a oportunidade de dividir um prato. De preparar uma comida para oferecer para o Senhor Jesus. Quantas bênçãos, quantas maravilhas poderiam ter sido derramadas naquela casa. Quantas vidas poderiam ter sido mudadas por causa daquele convite, irmãos. Mas somente a vida da pecadora foi mudada. Somente a vida daquela mulher, irmãos. Que não foi convidada. Que estava em um lugar onde as portas eram fechadas para ela. A vida dela foi mudada. Porque logo em seguida. Logo em seguida. Jesus contou uma parábola. E quem conhece essa passagem sabe o que Jesus disse. E nessa parábola, Jesus mostrou. Que ali, Senhor, se encontrava uma mulher que muito havia pecado. Mas quanto mais você tem pecado. Quanto mais você tem se arrependido. Quanto mais você tem confessado o seu pecado. Quanto mais você tem dobrado o cheio de eles. Mais o Senhor te ama. Mais o Senhor te perdoa. Oh, o que Jesus falou. Quanto mais é perdoado, mais é amado, irmãos. Aleluia. Eu tenho sentido isso na minha vida. Eu tenho vivido o amor pro Senhor na minha vida todos os dias. Eu tenho buscado a face do Senhor. Eu tenho visto o tanto quanto Deus me ama. Eu posso dizer para os irmãos que eles também amam você. Vocês também amam você. Ai, irmão. Mas às vezes eu não sinto que Jesus me ama. Às vezes eu me sinto tão distante. Porque eu erro. Porque eu pego. Porque eu tenho as minhas falhas. Minhas imperfeições. Confessa. Toma pro seu joelho. Confessa. Derrama as suas lágrimas aos pés do Senhor. Derrama o seu óleo aos pés do Senhor. Derrama o seu alabato. Derrama aquilo que tu tem de melhor. Derrama aquilo que você às vezes nem sabe que você tem. Nos pés do Senhor. Todo mundo dele vai te abençoar. Ele vai te usar. Ele vai ali te honrar. Irmão, Jesus que é Deus, é maravilhoso. Irmãos. Enquanto o dono da casa. Estava julgando quem era Jesus. Enquanto o dono da casa. Já tinha taxado quem era aquela mulher. Jesus estava sentindo a sinceridade no coração dela. Jesus estava recebendo, irmãos. A atitude dela. Com uma coisa boa. Com uma coisa sincera. Com uma humildade. Com uma pessoa que estava precisando de perdão. Ela era pecadora? Sim, ela era pecadora. Era um pecado explícito? Era um pecado explícito, irmãos. Porque o dono da casa sabia quem era ela. E se ele sabia, é porque era algo que era conhecido de muitas pessoas. Talvez até mesmo na cidade toda. Mas para ela não fazia diferença nenhuma. Porque ela não estava naquela casa. Para mostrar quem era ela. Ela não estava naquela casa. Para falar que ela era pecadora. Ela não estava naquela casa. Para ajudar ninguém como o dono da casa fez. Ela estava naquela casa. Para reconhecer o Senhor. Para se jogar os pés do Senhor. Para receber perdão da paz do Senhor. Para confessar os seus pecados. Com a atitude dela, irmão. Ela não estava interessada. O que as pessoas iam dizer que ela era. O que ela foi. O que ela fez. O como ela conseguiu chegar até ali. Ela estava interessada. Em sentir a presença do Senhor. Ela estava interessada. Em se jogar os pés do Senhor. Ela estava interessada. Em derramar sem o vidro de alabaço. Perfumado. Aquele óleo, Senhor. Que para ela poderia ser algo precioso. E o que ela tinha de precioso. Ela entregou para o Senhor Jesus. Ela entregou para o Senhor Jesus. E esta noite. O Senhor pergunta para a igreja. Aquilo que tu tem de precioso. Onde você está guardando? Para quem você está entregando? Aonde você está derrubando? Teu óleo de alabastro. Aonde você está enxugando? As suas lágrimas. As vezes a gente está ali querendo enxugar as nossas lágrimas com amizade. Um amigo que as vezes a gente considera até um Deus na nossa vida. Porque a gente conta tudo. A gente abre a boca. A gente fala. Minha amiga. Está acontecendo isso. Está acontecendo aquilo. E ela dá um conselho. As vezes com a vida mais destruída do que a sua. As vezes sem nada construído. Sem outra. Sem vida no altar. Sem família. Sem marido. Sem filhos. Mas você tem ela como alicerce. E você conta tudo da sua vida para ela. Irmãos. Eu não sei. Mas Deus sabe. Entendeu? Ela não pode te ajudar. Ela não pode te ajudar. Derrama tuas palavras diante do Senhor. Derrama tuas palavras para aquele que pode vir. O teu milagre. Daquele que vai te abençoar. Daquele que vai mudar a tua vida. A tua história. Daquele que vai te levantar. Daquele que vai te dar forças. Daquele que vai te segurar na tua mão. É para o Senhor Jesus. Que a gente tem que dar a nossa preciosidade. É para o Senhor Jesus. Que a gente tem que mostrar a atitude. Às vezes, Senhor. A gente tem aquela atitude. De puxar, às vezes. Coisas passadas. E ficar trazendo a memória. Coisas que já passaram. É aquela mulher que queria nem saber disso. Do que ela fez. Do que ela deixou de fazer. Ela queria estar passada aos pés do Senhor. É tempo, irmãos. Da gente estar passada aos pés do Senhor. É tempo, irmãos. Da gente estar aproveitando as oportunidades que a gente tem. Porque as oportunidades vão passar. As oportunidades vão acabar. Igual disse aqui a missionária Renata. A gente está vivendo os últimos dias. As portas estão ficando mais estreitas. Às vezes, irmãos. Você vai querer ouvir uma palavra. Você vai querer ver, pelo menos, passando na rua. Um irmão, uma irmã. Um pastor, uma pastora. Uma pessoa que você sabe que é homem, que é mulher de Deus. E você não vai ver. Você não sabe para que você vai correr. Você vai procurar a palavra. Você não vai entender. Porque o Espírito Santo do Senhor vai ser retirado dessa terra. Então, irmãos. A hora é agora. A hora é agora. A hora é essa. A hora que a gente tem que se encher. A hora que a gente tem que dar ouvido ao fundo de Deus. A hora que a gente tem que dar sermos no nosso pés do Senhor. A hora que a gente tem que dar o nosso melhor para o Senhor Jesus. É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Quando eu estava na minha casa, me enchendo, buscando. Tentando entender. Senhor, o que eu vou falar para aquele povo? Logo eu. Quem sou eu? Eu sou Juliana. Eu sou aquela menina amada dos olhos do Senhor Jesus. E se eu posso, vocês também podem. Porque a palavra diz que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E que me fortalece é o Senhor Jesus. Que me fortalece é o Senhor Jesus. Amém? E para o salário aqui da palavra, irmãos. Queria dizer mais uma coisa para a igreja. Deus tem ministrado que conforme a gente busca, a gente encontra. É verdade? A não ser que não exista nada a ser achado. Às vezes a gente está tão perdida que, ah, mas o Senhor achou que eu deixei alguma coisa? Aquela coisa ainda nem veio na sua mão. Quer saber, eu dei um troncível aqui para a minha casa. Você não vai achar. Mas algo que existe, que é real, que é o Senhor Jesus. Quanto mais você busca Deus, mais você vai achar. Não é só uma palavra na igreja. Não é só uma pregação. Não é só um louvor. Não é só esse momento aqui. Não é só o agora. Mas é o amanhã. É o daqui para frente. É o querer conhecer o Senhor. É querer se enxergar cada dia mais. É querer estar na presença do Senhor. É ficar pedindo para o Senhor. Segurando a minha mão. Vem mexendo, vem me dando a direção. Seja minha base. Seja o meu alicerce. Vai ficar capacitando o Senhor. Vai passando a Tua soberania. Vai, Senhor, fazendo com que as pessoas possam reconhecer em mim o Senhor. Olha a Deus. Vai fazendo, Senhor, com que as pessoas me olhem e vejam o meu espírito de liberdade. Porque eu tenho liberdade na presença do meu Pai. Quem é um filho, irmãos, que chega na casa do seu Pai e tem que falar, Pai, me dá licença que eu vou comer uma banana. Me dá licença que eu vou pegar essa maçã. Pai, me dá licença que eu vou precisar desse feijão. Não é bem assim, não, irmãos. Você chega na casa do seu Pai de mão vazia e você sai de lá com a mão cheia, com a mão alavanando. Porque ele já preparou a feira pra você. Ele já fez aquela comida que você gosta de comer. Ele já preparou o suco que você gosta de beber. Ele te recebe com todo amor, com todo carinho. Você pode estar precisando do seu Pai todos os dias, irmãos. E todos os dias ele vai te receber com amor, porque ele te ama. Porque ele te ama, porque ele quer o melhor pra você. E até mesmo quando ele te corrige, ele tá fazendo o melhor pra você. Até quando o Senhor tá te corrigindo, ele tá fazendo o melhor pra você. Quando Deus contou a palavra pra esse homem, quando Deus contou a palavra pra ele, pro homem simão, um fariseu que tinha o convidado, Jesus tava corrigindo ele. Jesus, com toda a sua sabedoria, tava corrigindo aquele homem e tava mostrando pra ele que ele tava errado, ele não tinha que julgar, que pelo contrário, por receber a excelência do Senhor Jesus na casa dele, a atitude dele tinha que ser óbvia, irmãos. E conforme o Senhor corrigiu aquele homem, ele também os corrige. Ele também os corrige, porque ele nos ama, ele corrigiu aquele homem porque ele o amava, porque ele queria aquele coração de fariseu, aquele coração de velho testamento, fosse convertido, irmãos, para a glória do Senhor. Ele queria que aquele coração reconhecesse que o Senhor Jesus estava na casa dele, já havia sido predito no livro de Isaías, já tinha sido predito pelos profetas do passado, e aquele homem que conhecia a palavra do Antigo Testamento, adorado em cima a baixo, não teve a capacidade de reconhecer o Filho de Deus que estava na casa dele, irmãos. Ele não reconheceu, mas o Senhor Jesus nos deu o Espírito de liberdade e tem tirado a venda dos nossos olhos para que a gente possa reconhecer a soberania de Deus todos os dias da nossa vida, porque a gente tem buscado, a gente tem perdido, e assim o Senhor tem nos abençoado. Amém, irmãos? E eu quero dizer que pela obediência o meu tempo já passou, graças a Deus, porque lá na minha casa eu estava falando, eu vou chegar lá na igreja, eu vou pegar bem baixinho, mas sou educada, sou fina, eu não vou ficar com gritaria, eu sei que meu chamado é pentecostal, mas eu não vou ficar lá espalhavadão, entendeu? Estourando os ouvidos dos irmãos, cara, estou eu fazendo tudo ao contrário, irmãos. Porque a gente faz um projeto, mas quem cumpre é o Senhor, a gente vai cumprindo, mas a última palavra vem do Senhor, e eu estava ali atrás com calor, no fogo, eu falei, Senhor, o que é isso? Eu vou desmaiar lá na frente, Deus tem misericórdia de mim. Eis-me aqui, irmãos. Deus sabe de todas as coisas, tudo aquilo que você tem entregado nas mãos do Senhor, confundir, acredita, persevera, não desiste, não saia da posição, não saia do teu caminho, não saia da palavra do Senhor, não saia da presença do Senhor, toca os teus joelhos, cama, busca, a resposta vai vir, é do tempo do Senhor, mas a resposta vai vir, não questiona a Deus, mas adora o Senhor, não questiona o porquê, mas diz pro Senhor, me prepara pra eu receber, me prepara pra eu reconhecer, me prepara, Senhor, pra que eu possa prosseguir, em te buscar, cada dia, um pouco mais, amém? Eu quero agradecer a minha oportunidade, quero agradecer a oportunidade que o meu pastor tem dado pra mim, pra minha igreja, quero agradecer a oportunidade que a minha pastora, minha pastora por excelência, tem me dado também, dizer que eu amo o meu ministério, o meu ministério, é quando eu cheguei aqui, essa minha filhinha linda, maravilhosa, tinha um pouco mais de um ano de idade, dizer que Deus tem feito coisas lindas e tremendas na minha vida, dizer que eu nunca tenho trabalho com meus pastores, mas que todas as vezes que eu precisei, sempre tiveram de passos abertos pra mim, pra me receber, eu sou muito grata, amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! 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 Para as viva das irmãs!